E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom desconto da Nike, cupom de desconto pra vocês poderem aproveitar aqui no site da Nike. Aqui nesse vídeo eu vou exemplificar um cupom desconto que é o novo aqui do site pra vocês economizarem. Mas na descrição do vídeo vai estar todos os cupons ativos aqui do site. Então fora o que eu mostrar, vai ter o outro cupom também ativo aí na descrição do vídeo. E pra utilizar qualquer um dos cupons, entra no link da descrição, que lá vai ter ativado o cupom e te dar seus produtos elegíveis pra utilizar com o cupom de desconto. E é só seguir o mesmo passo a passo que eu falo no vídeo pra vocês. Lembrando que aqui no vídeo, além de falar cupom desconto, também falo algumas promoções que estão rolando aqui no site pra vocês poderem economizar cada vez mais. Como por exemplo aqui, dia dos pais com 60% off e tem uma página aqui com muitos produtos pra vocês poderem aproveitar. Então nesse vídeo eu falo algumas ofertas, falo tutorial pra utilizar cupom desconto e todos os cupons ativos e atualizados vão estar aí na descrição do vídeo. Então vamos continuar aqui pra poder utilizar o cupom desconto. Entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala vários cupons de desconto pra vocês aproveitarem muito em diversos sites da internet. Então vários sites, aplicativos, a gente fala cupom desconto e promoção em primeira mão no grupo do Telegram. Se você quer aproveitar muito, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala vários mesmos cupons de desconto e promoções em diversos sites e lojas da internet. E caso o Telegram não tenha problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre lá que funciona também como um grupo pra você receber algumas ofertas e cupons de desconto. Se não quer perder nada mesmo, entre nos dois grupos pra você poder aproveitar e ter acesso a várias coisas. Tô aqui na página inicial e já queria falar sobre a página mais importante que você tem que saber aqui, fora o cupom desconto, que é a página de ofertas da Nike que funciona como uma outlet dentro do próprio site. Fora as utilidades da Nike como loja física, que você pode estar consultando aqui no site com a mais perto da sua casa, tem também as ofertas da Nike pra você estar aproveitando, então eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui no menu inicial você pode vir em ofertas, vai ter várias categorias pra você poder acessar. Tem oferta do dia, por exemplo, que se você clicar vai carregar quais as maiores ofertas do dia que você está acessando o site. Tem também aqui chuteiras até R$199,90, tênis até R$199,90 e cartão presente. Se você clicar em cartão presente, vai abrir aqui uma aba que você pode estar comprando o cartão presente pra estar dando de presente pra alguém utilizar aqui no site da Nike. Então você vem aqui, você vai escolher pra fazer o cupom, pode personalizar como que você quer o cupom presente, escolheu qual a capa que você deseja, vem aqui e fala qual o valor você quer colocar. Tem esses valores pré-determinados ou também este valor aqui que você pode estar falando, qual o valor que você deseja presentear alguém aqui no site da Nike. Pode estar personalizando, colocando nome, também é legal você estar aproveitando aqui, tem o passo a passo pra como você pode utilizar também, pra você poder estar ensinando pra pessoa, ou você mesmo como você pode estar utilizando o seu cartão presente. Vamos voltar aqui então na página de ofertas, que eu separei pra mostrar pra vocês que são realmente muitas promoções aqui no site. Tem esses tênis aqui com 49% de desconto, sendo quase que pela metade do preço. Então você pode aproveitar muito nessa página de ofertas da Nike. São vários produtos mesmo, feminino, masculino, tem essa corta-vento aqui, jaqueta, com 34%, 40%, tênis 46%, vários mesmo pra você estar aproveitando. Pode ver que dependendo da cor, muda a porcentagem do desconto, tá? Então fiquem atentos nisso, porque às vezes você escolhe um tênis, mas a diferença de cor faz com que mude o desconto também. Tem várias chuteiras, roupas, muita promoção mesmo pra estar aproveitando aqui no site da Nike. Agora eu já falei sobre a página de oferta, onde tem vários tênis e camisetas e roupas. Pra vocês aproveitarem com muito desconto, vamos lá então pra cupom de desconto aqui no site da Nike Tutorial pra utilizar cupom de desconto. Pra utilizar cupom de desconto, o primeiro passo é clicar no link da descrição do vídeo, porque o link da descrição do vídeo ativa o cupom e te dá acesso à página que o cupom está elegível pra você poder utilizar. Então, cada cupom tem um tipo de produto ou produtos específicos pra você utilizar. Então é interessante que você clique no link da descrição do vídeo pra ativar o cupom e você poder ter acesso a esses cupons elegíveis pra você aproveitar. O cupom que eu vou exemplificar pra vocês é nessa página aqui. Pode ver que tem vários produtos mesmo pra eu estar escolhendo a minha compra. Digamos, quero essa calça aqui, vou clicar no produto, vai abrir a página do produto pra eu estar escolhendo se eu quero comprar ele ou não. Então, gostei desse produto, posso escolher um tamanho, vou escolher um tamanho qualquer e vou clicar em adicionar ao carrinho. Adicionado ao carrinho aqui, vou clicar em continuar comprando, vou voltar aqui na página onde estava e eu posso estar selecionando outro produto pra estar adicionando meu carrinho e utilizar com o cupom de desconto. O cupom de desconto que eu vou mostrar pra vocês é um cupom de 20% de desconto, o valor total da compra. Então, quanto mais você compra, mais o desconto é acumulado. Então, se eu comprar dois produtos aqui, vai se acumular com o valor total do produto e eu vou estar economizando muito dinheiro aqui no site da Nike. Pode ver que tem short aqui, muitas coisas mesmo na promoção pra eu estar aproveitando. Você pode vir também pelos filtros, onde pode estar filtrando por cor, tamanho, preço ou por qual tipo de roupa que você deseja. Eu vou escolher mais alguma roupa aqui pra eu estar utilizando. Vou escolher esse moletom, clicar na página do produto, vão estar aparecendo mais fotos do produto. Vou selecionar um tamanho qualquer e também vou adicionar ao carrinho. Agora que eu já adicionei esses dois produtos, pra poder colocar o cupom de desconto, vou vir aqui em finalizar compra. Cliquei em finalizar compra. Então, é aqui que eu posso estar conferindo os meus pedidos e colocando um frete pra estar calculando quanto que eu pagaria de frete pra receber esses dois pedidos da minha casa. Vou estar colocando, então, o frete aqui pra calcular. Cliquei em ok e pronto, tá falando que eu receberia ou em 4 dias úteis pagando 4 reais ou em 3 dias úteis pagando 15 reais. Vou escolher esse daqui pra eu poder estar economizando mais e é agora que eu vou colocar o cupom de desconto. Mas antes, quero falar pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o botão de gostos e darem like nesse vídeo. Pra quem não sabe o que eu não falo, cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, e se quer fazer compra da internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal pra não perder nada, testa várias promoções e tutoriais que a gente fala aqui. Também comenta de quais lojas querem vídeo de cupom de desconto, qualquer dúvida também comenta e ativa as notificações, porque alguns vídeos tem cupons exclusivos pras primeiras pessoas que assistem. Então agora vamos aqui pra colocar o cupom de desconto. E o cupom de desconto pra você utilizar nesses pedidos é o cupom que eu vou exemplificar aqui pra vocês. Então no vídeo eu vou exemplificar esse cupom, mas pra utilizar qualquer outro cupom de desconto, o passo a passo é o mesmo. Então os cupons vão estar sempre sendo atualizados aí na descrição do vídeo. Não esqueça de conferir na descrição do vídeo os cupons que estão ativos. Clica no link e segue esse passo a passo pra utilizar. Pra colocar o cupom eu venho aqui em cupom de desconto. Então vai abrir essa página aqui e é aqui que eu coloco o cupom de desconto. Pra colocar eu venho aqui em cupom de desconto e o cupom que está ativo pra vocês poderem aproveitar é o cupom PAIS20. Então não vai dar pra eu utilizar esse cupom porque eu não estou logada na minha conta. Então pra você poder resolver esse problema, é só você estar logando na sua conta pra poder estar aproveitando o cupom de desconto. Pra isso você vai voltar na página inicial, vai clicar em entrar e vai estar logando na sua conta da Nike. Não importa se você quer utilizar o cupom só pra ver como ficaria o preço ou se você realmente quer finalizar a sua compra. O cupom só vai funcionar se você estiver logado no site da Nike. Então aqui você pode colocar seu endereço, sua senha. Caso você não tenha uma conta da Nike, pode clicar em junte-se a nós e vai estar aparecendo aqui um campo pra você estar digitando a sua senha, colocando seu e-mail e estar se cadastrando aqui no site da Nike. O site recebeu algumas atualizações, então provavelmente quando você logar no site, você vai precisar preencher algumas informações pra completar o seu cadastro de novo. Mas depois que fizer isso, só voltar aqui no seu carrinho pra estar colocando o cupom de desconto. O cupom então que é PAIS20. Então tem esse cupom aqui PAIS20 e fora ele também tem um outro cupom de desconto que é o NUBANK10. E aí é só clicar em inserir e vai estar aproveitando o cupom. Aqui eu já estou utilizando um cupom de desconto, então eu não posso estar utilizando os dois cupons ao mesmo tempo. Mas aí você escolhe qual cupom que você quer utilizar e pode estar aproveitando aí, seguindo as instruções do vídeo e clicando nos links da descrição do vídeo.